oi 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 família sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal bom dia olha aqui já comecei faz tempo comecei mano eu vou dizer mulher há tempos vi um rios no instagram do um jovem né acho que é comediante a fazer um rios vi um rios de um jovem a fazer um rios e ignorei ele a mostrar como é que a mulher dona de casa é tipo ela chegou no quarto uma mulher chegou no quarto disse ia vou organizar o quarto tirou a roupa suja do quarto que para levar na cozinha que para meter na máquina para bater a roupa levando aqui a roupa meteu na máquina disse e agora vou organizar jacuzinha começou a lavar a louça tipo esqueceu o detergente noção disse vou buscar agora o detergente para lavar a louça chegou no sítio de detergente já organizou do sítio é que nem que tá acontecer hoje comigo maneira assim já tem atualizei no instagram ah inclusive se você não me acompanha o laço até respirar já fundou lá como é que a pessoa tá transpirar olha humanas olham vamos contar já o que eu já fiz e para você que não me segue no instagram está a perder muito mais e já comecei com dancinha já fiz dança já está a perder mesmo se você não me segue eu vou deixar o link na descrição do vídeo me acompanha porque a nossa comunidade vem crescendo então no instagram eu disse que eu ia começar a lavar a roupa inclusive mostrei os lençol e as hoxas que eu vou lavar hoje em uma na paz vem nos cortaram água estamos sem água então tu a lavar roupa tu a organizar as coisas não é de tirar água na torneira é de tirar com balde com bacia então pensam neste suor que a pessoa fez agora e calma não deixa só mas vamos com tudo vamos com tudo porque conforme eu disse no vídeo passado as aflições não é para nos deixarem sofridos né são momentâneos então para hoje eu queria lavar roupa que eu vou mostrar os lençol e as coxas porque tá tudo sujo e eu preciso mano eu não queria lavar hoje queria lavar amanhã mas preciso lavar hoje porque não tenho lençol mana não tenho lençol vou lavar roupa hoje organizar vou dar uma organização em casa na casa já deixei o adubo lá na varanda partiu e eu já me deixei aqui são coisas que estavam no tomo e eu como estou a precisar de tudo bacia balde tudo já meti ali mas depois vou lavar são coisas bases olha ali aqui é água ali também água essa bacia tava cheia eu mesmo é que eu tô tirando então manas pasmem isto é o estado da minha cozinha mas olham aqui estão a ver os armários ali abertos já eu já lavei esses armários estão a ver tudo limpo óleo tudo limpo lavei tudo tirei tudo que tava aqui lavei porque precisava lavar principalmente este aqui mano este aqui este armário de lá da ponta tava muito engordurante então tinha que tirar tudo limpei também aqui aqui ou as leiras também lavei afastei o fogão dali porque lavei mano está a ver a parede ela como é que a parede está a brilhar mano está a ver aqui tudo isso tava cheio de gordura e manas manas deixa só é este azulejo tava principalmente este daqui onde fica a panela a o fogão tá ver fica aqui em frente do desastro olha isto aqui vou tirar isto tudo é gordura vou tirar para lavar só lavar só lavei ainda aqui e aproveitei também lavar aqui mas ainda não lavei então mas vou deixar para depois isso aqui vou tirar vou meter de molho isto aqui olha como é que tá horrível até mano olha também já lavei a dispensa dispensa tava um caos já lavei e aqui é o estado da sala sala tá mesmo muito desorganizado olha isto tudo é o estado da sala que tá assim estas roupas é que eu vou lavar não quero falar muito porque tempo é trabalho no meu caso não dá sem dinheiro só dá sem trabalho olhão também já deixei aqui os dois coisas do adubo que é para depois mexer e olhão como é que isso aqui tá olhão aqui já sabei né que eu detesto ver essa coisa aqui suja então a ver manas aquela louça toda que tava só para se lavar lavar lavei e deixei aqui na sala e por aqui estamos assim check aquele armário que tava ali onde ficava o fogão vou me desfazer tá muito sujo e não quero mais agora o fogão vai ficar aqui única coisa que falta é só dar um jeito aqui no fogão aqui na cozinha só dar um jeito aqui no fogão e aqui no chão afastei a máquina porque olha a sujidade vou ter que limpar aqui e finalmente até já topar a vertigem tão cansada acabei aqui na sala o junho tá dormindo neste intervalo nem vos mostrei mas o junho não ficou a fazer confusão lhe dei de mamar ele tava foi lá embaixo com o pai dele foram para tomar sol veio cansado porque correu 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 lhe dei de mamar uns minutinhos e ele dormiu agora vou limpar só já que o chão da cozinha rápido porque vou ter mesmo que lavar roupa e ainda tenho a casa para organizar graças a Deus já consegui fazer o almoço nem vos mostrei mais porque adrenalina aqui manas é muita e é muita mesmo com criança nem tudo vou poder mostrar porque manas é uma loucura coisa a vocês não tem ideia manas é gravar não é fácil por isso deixa seu like você que me assiste deixa seu like não passa sem deixar seu like isso me ajuda bastante já tem esta roupa aqui laveu a janela lá também por ser que tá se aberta olha esta roupa aqui laveu antes de ontem olha como ficou escuro aqui é assim quando se lava fica tudo escuro tá a escorrer bastante a água água escorreira então já estava todo momento a mim para mim para mim para mas deixei porque a cara filtrou para ver a água toda filtrou agora não tá a sair bastante água mas daqui a nada eu penso que vai parar é que para mim dá já que uma limpada também não só tá mesmo olhado junto a sujo porque coisa limpeia pouco tempo Vamos lá. 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 Vamos lá.